Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês um produto que tá fazendo parte da minha rotina de pele pra reduzir os poros e dar uma controlada na oleosidade. Quando eu dei a pausa do anticoncepcional, eu ainda estou na pausa, eu senti que minha pele ficou muito mais oleosa e, consequentemente, os poros dilataram de uma maneira absurda. Por isso que eu decidi testar esse produto aqui da La Roche, o Cero Zinc, e não é publicidade. Eu comprei lá no site da Kutz, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem não conhece a loja. Não tenho parceria com eles, de forma alguma. Eu apenas fui lá, comprei meu produto, comprei dois aqui e também comprei uma água dermatológica da Profuse. O Cero Zinc nada mais é do que um dermocosmético em spray. Ele é destinado pras peles oleosas, peles mistas, mas a pele tem muito brilho, excesso de oleosidade e, principalmente, problemas com cravos, espinhas e poros dilatados. E esse produto, gente, não é como água termal. Ele contém água termal na composição. Leva também o zinco, que é o que faz toda aquela retração de poros e combate oleosidade e purifica a pele, né? É uma água purificante. E contém também cloreto de sódio, o nosso querido soro fisiológico. Porém, aqui nessa garrafinha, ele contém uma altíssima concentração de cloreto de sódio. Não é a mesma concentração de soro fisiológico que a gente vai na farmácia e compra. Ele deve ser usado pela manhã e à noite. No máximo, uma vez ali no meio do dia. Às vezes eu lavo meu rosto depois do meio-dia, quando eu sinto a minha pele muito oleosa ou quando eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lavar a pele. E geralmente eu uso ele combinado com a minha água dermatológica, porque esse produto aqui, eu tenho a impressão que forma uma película na minha pele. Então, pela manhã, eu lavo o rosto, seco a minha pele, tonifico, bonitinho. Eu venho primeiro com esse aqui, dou uma espirrada legal e deixo a pele absorver bem o produto. E depois eu venho com a água dermatológica e borrifo no rosto também. E aí, deixo a pele absorver e vou ali para os meus produtinhos. À noite, eu uso da mesma forma. Lavo o rosto, tonifico, borrifo um, depois borrifo outro e vou para a minha rotina noturna. Como eu falei, essas aguinhas fazem parte da minha rotina contra os poros, principalmente. E eu também uso um produto que é o PR-Fnil. É um ativo que reduz os poros ali enquanto eu durmo. Ele é usado apenas à noite mesmo. Os resultados com o uso dessa água aqui, para a minha pele, ajudou demais com relação aos poros, que é a minha maior preocupação. Não segura a oleosidade da minha pele como eu achava que iria segurar, mas, para falar a verdade, eu nem estava muito preocupada com isso, porque eu me acostumei a ficar com a pele brilhante. Só que os poros, gente, em torno de duas semanas, fazendo essa rotina bem certinha ao longo do dia, né, de lavar, de tonificar, de usar aguinha, usar proteção solar, enfim, usar produtos mais leves na pele, esfoliar uma vez por semana também, manter a pele limpa, né. Então, ao longo de duas semanas, eu posso afirmar para vocês, porque foi o que eu senti, um belo resultado na retração de poros. Eu não sei se aqui vai dar para ver certinho, por conta que eu estou com proteção solar e a minha pele está irritada porque ontem foi a minha esfoliação. Claro que poros a gente sempre tem e eles sempre aparecerão, só que quanto mais oleosidade a pele produz, quanto mais sujinha a pele fica, maiores os poros ficam e mais complicados de retrair. E ninguém gosta daquela pele que tem aqueles poros bem, bem aparentes mesmo. E a minha pele é dessas, então eu tenho que cuidar e eu gosto de cuidar. A maior concentração de porinhos abertos que eu tenho é aqui e aqui. No nariz nem é tanto. Nessas regiões aqui eu sinto, assim, nitidamente a minha pele mais lisa quando ela está sequinha. Mas mesmo assim, mesmo com protetor solar, eu ainda conseguia ver os poros bem dilatados. Hoje não mais. Então eu estou muito feliz mesmo com a aquisição que eu fiz. E foi esse o meu relato. Eu estou aqui feliz da vida com a combinação que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.